O que aconteceria se a água dos oceanos fosse doce? De um modo geral, a água dos oceanos não tem grandes utilidades diretas para nós, seres humanos, pois conta com uma altíssima taxa de salinidade. No entanto, isso levando a uma questão interessante. Afinal, o que realmente aconteceria se a água dos oceanos se tornasse doce de uma hora para a outra? A primeira coisa que aconteceria é que os oceanos sem sol dizimariam a vida maria e afetaria drasticamente o clima e a temperatura global. Para uma vida humana na Terra é extremamente complicada. No oceano, existem cerca de 230 mil espécies marinas, e estima-se que mais de 12 milhões ainda não foram descobertas. Ainda assim, o mais incrível disso tudo é que se o mar fosse dessarionizado, provavelmente nunca teríamos a chance de encontrar essas novas formas de vida. E com essa dessarionização, os organismos marinhos mais afetados seriam os plânctos e os clitoplânctos, que constituem a base de toda a vida marinha. Junto com os animais marinhos, a vida vegetal também seria afetada. A fotossíntese desempenha um papel crucial no fornecimento de alimentos e o oxigênio ao nosso planeta, principalmente na conversão do dióxido de carbono da atmosfera para o oxigênio, que necessitamos para respirar. Comendo as fotossíntese de condições climáticas extremamente voláteis, nosso mundo não suportaria mais a diversidade de plantas que tem agora. Em outras palavras, a própria cadeia alimentar entraria em colapso. Além disso, se toda a água fosse doce, haveria menos movimentação no oceano, pois o fator da densidade seria eliminado. O clima geral da Terra ficaria mais frio e a formação de gelo seria mais fácil. Com isso, a América, a Ásia e a Europa estariam unidas por uma placa de gelo no Polo Norte. E a Antártica estaria bem mais próxima da América do Sul, Austrália e África. Mas geleiras significam menos água líquida. O nível do mar seria mais baixo e os continentes seriam maiores. Indonésia e Japão estariam conectados à Ásia e o Mar Vermelho secaria completamente. Com o aumento da temperatura no Equador, a Amazônia não sobreviveria e viraria um deserto. Porém, isso seria compensado essa área. E provavelmente seria mais um, já que nas histórias geológicas, um período com mais geleiras, choviam mais no Norte da África. Mas não sabemos muito bem o porquê. Mas não sabemos muito bem o porquê.